Fala, galera! Hoje vou passar pra vocês a música Atrasadinha. Fazer a introdução no tempo normal, depois faço lentamente com a tabulatura. Depois passo as notas, mostro como fica a música e no final passo o ritmo. O tom dela é... Sol maior. A intro vai ficar assim. Lentamente. Olha só. Vai fazer a posição como se fosse um Dó com nona aqui. Então, vai descer. Olha os dedos aqui. Desceu, bateu. Agora com esses dois dedos você puxa. E abafa. Faz de novo, olha só, no mesmo lugar. Vem para a posição de Ré. Ré com nona. Olha só. Desceu também. Agora vai fazer um harmônico. O que é um harmônico? Aqui na sétima casa, bem em cima do ferrinho aqui, do traste, Você só apoia o dedo nele. Você não aperta. Só encosta e bate as três cordas. Entendeu? Olha só. De novo. Desde o início. Mais direto, fica. Continuando. Próxima parte. Vai bater aqui na 12 e arrastar. Olha só. Entendeu? Olha só de novo. Agora vem. De novo. De novo. As notas da música serão o dó com nona. Pode fazer ele aqui ou então ele aqui. Aqui é mais fácil. Não tem a pestana. Olha só. É como se fosse um sol aqui. Você vai descer esses dois dedos. Olha só. Dó com nona. Tem um Ré com nona. Pode ser aqui. Igual na introdução. Ou aqui. Aqui é bem mais fácil. Só tira esse dedo. Tem o Dó. Si menor. Mi menor. Tem o Lá menor. E o Dó menor. E o tom da música mesmo. Sol. Começo da música vai ser igual a intro da música. O dedilhado. Tá? Si menor. A música vai ficar assim então. Voltei a minha mão pra esconder os meus dependentes. Exagerou o perfume pra te proporcionar. Cheguei mais cedo pra te identificar. E você chegou. Apesadinha. Mas tá correndo. Minha boca é o amor. Mas minha coração tem um lugar. Me vai ficar assim então. O que vai viver com a sátima que é o caminho? O meu pé do mar. Vamos lá. Apesar o que eu fiz. O que me rei. O que vai viver com a sátima que eu sinto? O que vai sentir. No meu pé do mar. Vamos lá. Na parte que eu fiz. O que me rei. O que vai viver com a sátima que eu sinto? Deixa comigo. O que vai ser o que vai terminar? O ritmo que eu usei foi esse aqui Olha só Vou fazer aqui no Dó Pra baixo Pra baixo, pra cima Pra baixo, pra cima, pra baixo Pra baixo, pra baixo, pra cima Pra baixo, pra cima, pra baixo Vai ficar ó Pra baixo, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima Amém.